Olá, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre processos estacionários. Antes de começar o vídeo propriamente falando, eu queria primeiramente dizer que a definição de estacionalidade pode acabar variando um pouco de material para material, também a ordem de suposição desde diferentes categorias de estacionalidade. Eu estou seguindo, no caso, o livro do Pesarão, então eu estou usando as definições que ele utiliza, não todas, mas a maneira com que ele apresenta a definição é um pouco diferente da definição de outros materiais. Então, o resultado final é o mesmo, porém com outras palavras e de modo que talvez ela possa, a princípio, parecer um pouco diferente, mas não é, chegará no mesmo resultado. E, por fim, antes de começar o vídeo propriamente falando, a definição de estacionalidade acaba sendo uma definição bastante importante em termos de série de tempo, de modo que caso haja algum tipo de confusão em termos de definição, então, no caso, é melhor utilizar sempre a definição que você está mais familiarizado. Entretanto, note que caso você queira utilizar o livro do Pesarão, não vai ter diferença significativa entre a definição, entre o resultado do que é chamado de um processo fracamente ou estritamente estacionário nesse material ou em outros, mas estará escrito de forma mais ou menos diferente. Procure ficar confortável com a definição, que será bastante importante para o futuro. Dito isso, então, vamos começar tomando duas definições. Primeiramente, o processo estocástico denotado por yt, com t pertencente a tal, é estritamente estacionário de ordem S se as funções de distribuição conjuntas de y, que vai de t1, t2, t3, etc., até tk, e y de t1 mais h, yt2 mais h, etc., até tk mais h, são idênticas para todos os valores de t1, t2, tk e h e todos os inteiros positivos k menor ou igual a s. A segunda definição é que o processo estocástico dado por yt, com tzinho pertencente a tal, é estritamente estacionário se ele for estritamente estacionário de ordem S para todo S. Aqui no caso, para processos estritamente estacionários, nós temos que a definição mais tradicional utilizada é que a série é estritamente estacionária ou fortemente estacionária, caso a esperança da série, a variância da série e a covariança da série, as diversas covarianças da série sejam homogêneas, não dependam, no caso, nem das defasagens. Então, essa é uma definição um pouco mais tradicional e se você se sentir mais confortável, utilize ela. Essa, no caso, essas duas definições são as definições utilizadas pelo pesarão. Em ambos os casos, nós temos que a ideia é que se um processo estritamente estacionário ou fortemente estacionário, ele está em equilíbrio estocástico, entre aspas. A ideia é que, de forma geral, a série já convergiu para algum tipo de estado estacionário ou alguma coisa similar, de modo que as realizações em diferentes intervalos de tempo são similares. Ou, em outras palavras, todos os valores yt, yt mais 1, etc., eles irão possuir a mesma distribuição. Esse é um conceito bastante forte e, de modo geral, apesar de ele ser um conceito bastante interessante, nós, muitas vezes, não conseguimos garantir que o processo seja estritamente estacionário. Então, a ideia é utilizar um conceito que talvez seja um pouco mais fraco, mas que levam a um conceito de estacionariedade que, muitas vezes, nós podemos observar ou garantir que a série irá possuir. Ou ainda, melhor dizendo, um conceito que nós podemos garantir que se aplica a série em questão. Então, o processo estocástico denotado por yt, quando t pertencente a tal, é fracamente estacionário se ele possui uma média constante, variância constante e função de covariância γj, dada aqui conforme a equação 1, essa função de autocovariança dependa apenas da diferença dada por módulo de j, aqui não é módulo de p. Então, a ideia é que a média da série será constante, a variância da série será constante e a função de autocovariança da série depende apenas da defasagem entre yt e yt mais j ou yt menos j. Então, lembra que falamos que, no caso, uma série de tempo, ela terá que o valor no período t ela irá depender também dos valores passados, em yt menos 1, yt menos 2, yt menos 3. Então, existe uma covariância da série em yt com o valor da série em yt menos 1, yt menos 2 e etc. No caso, para que a série seja fracamente estacionária, o valor dessa covariância irá depender da defasagem, mas não irá depender do valor de y em yt e de y em yt mais j. Caso isso aconteça, a série, desculpa, o processo de autocovariança é fracamente estacionário ou covariância estacionária. E aqui nota-se que estacionariedade estrita também implica estacionariedade fraca. Então, vamos falar sobre duas séries para exemplificar essas ideias. A primeira, nós temos que yt é igual a 0,5, yt menos 1, mais yt, em que yt é um ruído branco. É uma série com distribuição normal, com média zero e variância sigma quadrada. Então, aqui no caso, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre covariância e variância nesse momento, que eu falarei um pouco melhor quando for falar sobre esses processos em particular. Mas nós temos aqui que para valores grandes de y, desculpa, para valores grandes de t, caso nós não tenhamos choque, a série irá convergir para zero. Os valores vão ficando cada vez menores conforme o tempo passa, de modo que nós podemos colocar que a média será zero ou um valor muito próximo disso, de forma que a média da série como um todo será constante. Por outro lado, observe a equação de baixo, yt igual a beta t mais um ruído branco. No caso, conforme t tende ao infinito, o valor de y vai aumentando para beta positivo ou vai diminuindo para beta negativo. Dessa forma, o valor médio da série depende de onde nós estamos tirando a média, depende do ponto que nós estamos tirando a média. Então, conforme o tempo passa, nós faremos com que a média, em vez de convergir para zero, ela divide para infinito ou menos infinito, novamente dependendo do sinal de beta. Nesse caso, a média não terá um valor fixo no tempo, ela não irá convergir para um determinado valor. Então, para o nosso processo estacionário, nós temos que a média, o valor esperado será constante, a variância, que nós também denotamos por gama zero, também será constante, e, por fim, que a covariância irá depender da diferença, da defasagem, entre yt e yt mais j, ou yt menos j, que, no caso, será dado por gama de j. Aqui também está errado, não é gama de p, é gama de j. Então, a média não depende do tempo, a variância não depende do tempo, e a covariância só depende da defasagem entre yt e yt mais j, ou yt menos j. E, por fim, é de se notar que a melhor previsão para o valor de yt pode não ser o valor esperado, pode não ser mi. Então, conforme foi falado anteriormente, nós temos que yt pode ser descrito como uma função do seu valor imediatamente anterior, no caso dessa equação que nós vimos. Então, yt igual a 0.5 yt menos 1. Nós podemos utilizar a média, mi, como um valor de previsão. Mas, por outro lado, se nós sabemos o valor de yt menos 1, nós podemos multiplicá-lo por 0.5, de modo a obter uma previsão para y no período t que pode ser mais adequada, dada a estrutura de autoconvariância dessa série. E aqui supondo, naturalmente, que yt é um ruído branco. Então, vamos falar um pouco mais sobre algumas definições de interesse nos próximos vídeos, mas, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado!